As rodas culturais estão em toda a parte do Rio de Janeiro. E por que não trazer esse tipo de manifestação para dentro de uma escola? Solta o som! Essa coreografia foi elaborada pelo aluno Léo para participar da primeira roda cultural da Escola Municipal Monte Castelo em Coelho Neto, Zona Norte do Rio. A organização que eles fizeram foi muito bom para a gente, que a gente pode expressar qualquer coisa que a gente quer. Eles têm poucos momentos desse tipo, poucas oportunidades. A sociedade não dá essa oportunidade a eles. A gente está tentando fazer essa escola uma escola ativa, uma escola viva e o resultado é realmente esse. É realmente eles mostrarem que eles são e produzirem, né? Que é uma coisa que às vezes fica de lado porque a escola passa por tanta dificuldade e eles passam por muita dificuldade, principalmente, né? É violência, é desrespeito. É aqui que eles veem que eles podem fazer melhor. E eu sempre falo com ele, cara, vocês podem fazer melhor. Vocês podem ser pessoas melhores, produzirem coisas boas e o resultado é esse. De Tayana Gabriela, quem me vê. Quem me vê pensa que sou ignorante, mas tem dias que pareço comediante. Quem me vê fala, menina abusada. Até sou, mas eu fui bem educada. Quem me vê pensa que tenho menos idade, mas como dizem, idade não define maturidade. O meu eu é bem eclético. Tem dias bem cheios e outros no TED. Tem dias até para poesia. O meu eu só eu sei. De todas as vezes que errei e acertei, eu sempre voltei e melhorei. Tem algumas pessoas que têm muita vergonha de escrever, de falar. Aí começa a ajuda. Tem algumas pessoas que perderam o medo de comunicar, de conversar melhor. Para outros, foi a oportunidade de deixar a vergonha de lado e declamar. O soneto 18 de Shakespeare. Se te compara onde é de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão e o tempo do verão é bem pequeno. Vitor é hiperativo e na arte consegue acalmar corpo e mente. É uma distração para a mente. Me ajuda melhor a pensar mais nas coisas, me concentrar mais nas coisas quando eu começo a escrever meus poemas, minhas letras de música e, tipo, descarrega bem a eletricidade. Quero um mundo diferente onde pessoas diferentes encontram um contrato de camaradagem. Quer saber da minha realidade? Pessoas reproduzem maldade nessa minha sociedade. Sobre a amizade. Vou te dizer que acho de verdade. Me chama de amigo da tápia nas costas, mas tudo termina com uma dose forte de grande falsidade. Eles tremem na base, mas campulheta. Na guerra eles portam revolve, enquanto o meu porte é um AK, a caneta. Por isso que eu sou diferente. Minhas palavras matam mais do que gente. E aí se encerra a censura. E o que eu uso de escudo para a minha alma são as palavras e a literatura. A grande mudança que a gente espera é realmente essa. Que agora eles se envolvam mais com os projetos. Porque eles são a escola. Então a voz é deles. Então eles têm que procurar a gente para propor as coisas. A gente só tem que ajudá-los a caminhar. De Júlia Peroche Dias. Mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras, quem são vocês? Falem das lutas. Do Era Uma Vez. São donas de casa, trabalhadoras, esposas, conquistadoras e muito mais. Agora não se esqueça do mais importante. Qual é o mais importante? O que pode ser nessa luta? Incessante que faz tudo acontecer. São mães que cuidam dos filhos. Que a eles dão um exemplo. Fruto que vão colher quando chegar o tempo. Somos nobres, verdadeiras. Somos e sempre seremos. Para toda a eternidade. Mulheres sempre guerreiras. Mulheres sempre guerreiras. Mulheres sempre guerreiras.